E eu sigo Vejam com atenção. Imagens de câmeras de segurança registram o momento em que o homem abordou a fiel. Uma mulher foi assaltada enquanto rezava na igreja matriz de São José no centro da cidade de Missão Velha, no Ceará. As câmeras de segurança registraram o momento em que o homem entra na igreja vestido com camiseta listrada, boné e máscara. Ele permaneceu o tempo todo com a mão na cintura querendo demonstrar que estava armado. O rapaz aborda a mulher que está sentada sozinha no primeiro banco. O assaltante então pede o celular e a fiel a entrega imediatamente. Depois o sujeito manda a mulher desbloquear o aparelho e toma novamente. Ele estava tão em cima de mim que não tive nem como correr, afirmou a mulher ao ver a imagem de câmeras de segurança da igreja. O crime aconteceu na terça-feira, 1º de novembro de 2022, mas a polícia ainda não tem pista do assaltante. O outro caso, em março de 2020, a polícia registrou um caso semelhante de assalto dentro de igreja. Foi em Mirandópolis, no interior de São Paulo. O homem que aparece nas imagens das câmeras de segurança furtou a bolsa de uma mulher que rezava dentro da igreja matriz de São João Batista. A fiel estava concentrada em sua prece, que não percebeu quando o homem pegou o acessório deixado sobre o banco. O assaltante foi preso logo após do crime. Ele estava de posse dos pertences da vítima. O assaltante foi preso logo após do crime. O assaltante foi preso logo após do crime. Obrigado.